Em um novo capítulo turbulento da família Camargo, o filho do cantor Zezé, Igor Camargo, tomou uma atitude surpreendente que deixou todos em choque. Igor voltou a movimentar um processo judicial contra a noiva de seu pai, Graciele Lacerda, alegando motivos ainda não totalmente esclarecidos. O desenrolar desse drama familiar está gerando grande burburinho nas redes sociais e na mídia. Zezé de Camargo estaria visivelmente abalado com a situação, e teria comentado a situação. Essa atitude do Igor não era o que havíamos combinado. Estou muito triste e decepcionado com essa situação toda, teria revelado o sertanejo, expressando sua frustração com a suposta decisão do filho. O processo, que ainda está em andamento, coloca em foco a relação conturbada entre Igor e Graciele, que nunca foi um mar de rosas. Fontes próximas à família afirmam que o clima tem sido tenso há meses. Graciele Lacerda, por sua vez, tem se mantido discreta, evitando fazer qualquer comentário público sobre o caso. Em suas redes sociais, a influenciadora digital continua postando conteúdos normais, sem mencionar a polêmica que está envolvendo seu nome. A relação entre Zezé e Graciele sempre foi alvo de comentários e especulações, especialmente por conta do término do casamento do cantor com Zilu Godoy, mãe de Igor. Agora, com essa nova reviravolta, os fãs estão ansiosos para ver como essa história vai se desenrolar. E aí? O que você achou da suposta atitude do Igor de voltar a movimentar o processo contra a Graciele Lacerda? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber.